Boa tarde pessoal, 9 de fevereiro, sexta-feira, estou aqui na praça Porto Rojo, preciso utilizar o banheiro aqui E olha o estado do banheiro, uma cadeira aqui na frente, praça Porto Rojo, Cabo Frio, aí você entra Eu entrei, mas não consegui usar o banheiro, a porta aberta, olha o estado do banheiro público na praça central da nossa cidade Merda jogada no chão, banheiro todo distrito, olha o vaso Esse aqui é o banheiro público da nossa cidade na praça Porto Rojo, olha a situação Olha que situação, aí você vem aqui, na outra, esse é o banheiro Tá tudo aberto aqui, ó, pra vocês verem Aqui tá o outro banheiro aqui, né, a outra parte, não vou nem abrir, mas tá aqui, ó, tá vendo? Olha a situação do banheiro público, ó, olha aqui a caixa de, ó, precisei utilizar o banheiro Olha a situação, tudo aberto, tudo aberto, essa cidade nossa está abandonada mesmo aqui, ó Ó, tá vendo? Precisei utilizar o banheiro, né? Tá aqui, ó, banheiro público da Passa Porto Rojo, ó, valeu? Boa tarde aí pra vocês aí